Show de bola, pessoal! Então é o seguinte, veja que nós estamos trabalhando aqui nesse projeto MVC aqui, mas você tem que ter a sensibilidade para identificar, por exemplo, quando você pode usar tal coisa, quando você vai usar outra coisa. Dali a pouco você, dependendo do tamanho, dependendo da complexidade do sistema, você vai usar um método, vai usar outro. Nós poderíamos até mesmo, de repente, ignorar essa questão aqui desse controller aqui e nesse meu bairro eu simplesmente chamar direto aquele meu DAO que nós criamos aqui. Eu poderia chamar direto esse cara aqui, instanciar ele, chamar aqui e mandar gravar aqui, pessoal. Eu poderia fazer direto isso aqui sem nenhum problema, tá certo? Então são tudo coisas que nós poderíamos estar implementando também direto. Ou, de repente, dentro desse controller aqui, colocar o DAO dentro do controller, certo? E aí seria um controller com o DAO dentro dele. Então eu poderia fazer DNS Forms. Nessa minha vida aí de professor por 11 anos em universidade, com milhares de videoaulas e muitas consultorias, então eu já vi meio que de tudo, certo? Desde aquele que eu trabalhei naquele primeiro curso lá, que estava tudo dentro de um único arquivo, deixa eu achar ele, que agora já me perdi aqui de tanto código aqui. Desde esse amigo aqui, tá certo? Está tudo dentro do mesmo código, tá certo? Vai vender o sistema e vai usar lá fora e vai funcionar e vai vender. Beleza pura e vai funcionar, certo? Só que não é o ideal, né? Então, aí você vai ter que ter a sensibilidade que, dali a pouco, uma separação demais em camadas, num sistema pequeno, no fim das contas, acaba ficando algumas informações até mesmo redundantes. Então você vai ter que avaliar. Então, até o final desse curso aqui, a gente vai fazer de várias formas aqui, para depois vocês estarem identificando para que, conforme o tamanho e a complexidade do seu sistema, você vai usar uma coisa a mais ou menos, ali a pouco vai abstrair uma e vai colocar em outra, tá certo? Então, isso é o que você pode estar fazendo. O que nós poderíamos fazer também, por exemplo, já que o nosso objetivo aqui é pedagógico, é didático, não é fazer isso aqui para vocês saírem pegando esse cara aqui e vender lá fora, é para vocês aprenderem e vocês depois criarem os sistemas de vocês, nós poderíamos também fazer o seguinte, vamos ver aqui nesse controller aqui, só para vocês verem, então, já que nós estamos trabalhando com o controller, certo? Veja que a gente criou um, certo? Esse simples aqui, depois a gente trouxe aqui algumas coisas a mais nesse outro aqui e nós poderíamos ter, pessoal, também, certo? A gente poderia, de repente, nós poderíamos ter aqui um único, a gente poderia ter aqui, pessoal, talvez até mesmo um único método, certo? Ou seja, em vez de eu ter um grave, um exclui, um altera, um faz isso, um faz aquilo, eu poderia, de repente, até ter um único aqui, por exemplo, aqui um public void, por exemplo, que fosse fazer a manutenção de bairro, certo? Manutenção de bairro, em que aqui eu poderia estar recebendo, por exemplo, uma ação, certo? E aqui, quando eu fosse chamado esse cara, eu passaria, então, a ação que eu queria, a ação de incluir, a ação de alterar, a ação de não sei o quê, certo? Poderia fazer isso aqui também. Vamos fazer esse exemplo aqui, certo? Então, aqui, e vamos fazer com que ele receba os meus campos aqui. Então, eu teria aqui um int código, certo? E também, eu teria aqui uma string nome, né? Ok? Então, isso aqui, pessoal, eu poderia usar a mesma coisa para tudo, tá? A mesma coisa para excluir, a mesma coisa para alterar, e assim por diante. Então, o que nós poderíamos fazer? Olha só, Neste bairro aqui, quando eu fosse chamar, deixa eu comentar esse cara aqui, vamos comentar aqui, então, eu iria chamar o bairro controller, certo? E iria chamar aqui, manutenção de, opa, vou ter que renomear aqui, eu já vi que escrevi errado, é manutenção de bairro, mente, esquina, certo? Manutenção de bairro, aqui, e aqui, pessoal, então, eu passaria o que eu quero que ele faça, certo? Vamos subir aqui em cima, então, ação, primeira coisa, olha o que ele pede aqui, olha só, primeiro aqui é a minha ação, então, a ação que eu vou passar para ele, é de, de inserir, por exemplo, certo? Ou seja, eu quero gravar no banco, aí, o que eu quero passar? Daí são, mais, ele pede aqui, mais dois parâmetros, que seria, no caso aqui, o código, certo? Se eu não tiver código, não tem problema, tá? Aqui, um get text aqui, vai passar vazio e deu para a bola, e também o tf, nome, certo? Ponto, get text, certo? Ok, deixa eu passar aqui, bom, o código, eu preciso que seja inteiro, então, vou ter que converter ele, integer.parse, ou, ou até mesmo o seguinte, como eu não quero me preocupar, com essa informação, aqui, certo? Aqui eu não quero ficar me preocupando com isso, então, a primeira coisa que eu vou fazer, é para nós, nós fazemos a coisa correta aqui, tf, código, usando aqui, boas práticas, de programação, tá aqui um tf código, no meu bairro controller, certo? Eu não vou ficar aqui, me preocupando com o tipo, eu vou tratar tudo aqui, deixa que, deixa que aqui na view, certo? Eu não, não, não quero ficar me preocupando, em programando, levando a informação, correta, a informação que ele precisa lá, certo? Na hora de nós gravarmos aqui, certo? Eu vou simplesmente passar o tf código, certo? Deixa que ele lá se vire com o resto, não vou ficar me preocupando com converter e tal, aqui é só view, deixa que o controller faça isso para mim, certo? Então, ou seja, aqui eu vou ter que pegar e converter este controller, no caso, tá ok? Então, o que nós poderíamos fazer aqui? Aqui sim, é que eu iria pegar, então, criar uma variável, criar um código aqui, certo? Poderíamos até fazer o seguinte, faremos isso aqui direto, o bar model, certo? Nós vamos setar aqui o set código, certo? E aí a gente vai converter ele aqui, integer.parseint, porque aí o controller está sendo feito todo ele aqui dentro, tá certo? E aí nós vamos pegar o nome, vamos setar o nome aqui, até vamos pegar este cara direto aqui, olha só, vamos pegar este cara aqui direto, aqui, ctrl c, e vamos colocar isto daqui, tá ok? Beleza, fiz isto daqui, ok, show the bola, só que aí o que eu vou fazer? Eu só vou mandar chamar o novo bairro se a minha ação que vai vir, certo? For, for equals, a inserir. se for inserir, opa, aí sim, eu vou chamar este cara aqui, porque se for excluir, aí eu vou chamar outro método, certo? Aí eu começo a separar ainda mais, deixar ainda, ainda mais organizado este meu código. Fazendo desta forma, você vai evitar esta redundância aqui, que nós teríamos que fazer, por exemplo, para gravar, para excluir, para alterar, para listar, então, tu está pegando aqui um único, só pega a ação, já aproveita estes dados aqui em cima, e aqui tu faz estes tratamentos, porque aqui é o controller, aqui tu controla as ações, tá certo? Controla os dados que estão vindo, é claro, se você fizer um simples teste aqui, é claro que isto aqui não vai funcionar, neste primeiro momento, porque se tu olhar aqui, vamos executar aqui, você vai ver que vai dar um erro, quer ver uma coisa? Vamos cadastrar aqui, bairro floresta, certo? Vocês vão ver que vai dar um erro aqui, que é bem simples, bem lógico, aqui ó, lang number for interception, para input string vazio, ou seja, eu estou tentando converter aqui, certo? Um campo vazio, então claro que aqui, a gente só ia mandar ele, jogar esta informação para dentro, fazer esta conversão, se, se, esse meu, esse meu código aqui, vou pegar aqui o get text, get, get text, não, equals, se for vazio, certo? Se for diferente de vazio, então, se for, aqui, diferente de vazio, aí ele não, se for diferente de vazio, é porque eu tenho dados, aí eu faço, esse cara aqui, está certo? Então, vocês já vão entender melhor, essa questão aqui, não, shift F6 aqui, dar aqui o nome floresta, e vamos salvar agora, agora sim, agora, ele foi inserido, com o sucesso, está certo? Então, daqui a pouco, quando a gente chegar, em mais, a parte exclusão, parte listar, parte alterar, isso aqui vai ficar, mais visível, para vocês, e aí vocês vão ver que, vai ficar mais fácil, e mais gerenciável, vocês vão ter mais o controle, das ações aqui, tá ok? Então, beleza pessoal, obrigado, até a próxima videoaula, até mais e tchau.